Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, eu mostro aqui para vocês uma banqueta para você transportar, muito simples de armar. Ela já vem com uma bolsa para você colocar ela, já vem com uma bolsa e também se você não quiser transportar a bolsa, também tem uma alça aqui que você pode transportar e essa alça também tem uma frisilha aqui para manter ela fechada, ok? Ela está fechada aqui, é muito levinha de transportar e muito fácil de usar, solta-se a alça aqui e o próprio peso do corpo vai manter a banqueta aberta, tá? Então o próprio peso vai manter a banqueta, é muito útil isso aqui, né? Se você recebe uma visita e não tem onde sentar ou se você vai enfrentar uma fila ou se você vai pescar ou se você... A utilidade do uso da banqueta fica a critério seu, a grande sacada aqui é que ela é leve, fácil de desmontar e transportar, né? Então você sempre vai ter um lugar para sentar. É isso aí pessoal, espero que gostem. Muito obrigado e até a próxima.